A memória mais legal que eu tenho, Carol, da Festa da Uva, é quando eu era pequenininho, devia ter entre 8 e 10 anos, e tinha um robô do Bamerindus lá, imagina, né? Há basicamente 20 e tantos anos atrás, quase 25 já, né? A gente tinha um robô que, pra nossa época, isso era uma coisa muito diferenciada, então era um robô que só caminhava pra frente e pra trás, mas eu, pra mim, foi um achado tecnológico naquele momento. Então é uma coisa que eu nunca me esqueci, e pra quem é mais velho sabe que quando começou a surgir aqueles robôzão lá, era uma coisa que impressionava a todos. Hoje a gente olharia lá e daria risada. Faltam 22 dias pra maior festa do Sul do Brasil, Festa da Uva 2022. Festa da Uva 2022. Festa da Uva 2022.